Entre os 24 parlamentares que representam Mato Grosso na Assembleia Legislativa está o deputado estadual Eduardo Botelho. É filiado ao PSB. Nasceu em Nossa Senhora do Livramento. Ingressou na política em 2014, quando disputou as eleições para a Assembleia Legislativa. É a primeira vez que ocupa uma das cadeiras na LMT. Nos primeiros seis meses de mandato, o deputado Eduardo Botelho integra oito comissões e apresentou 82 indicações, 10 projetos de lei e 3 requerimentos. Ao todo, já são 95 proposições em tramitação. No site al.mt.gov.br, você sabe em detalhes tudo o que foi produzido pelo deputado Eduardo Botelho e também de outros parlamentares. É muito fácil. Na página inicial, tem a aba Deputados. É só entrar lá e saber mais sobre os seus representantes no Parlamento.